Sabe aquele ditado que você pisca e a criança apronta alguma coisa ou se envolve em algo perigoso? Em Barra Velha, uma situação muito parecida com isso que eu estou te falando aconteceu. Ninguém notou e um bebê acabou engolindo um pacal de maconha. Veja ali. O bebê de apenas um ano e cinco meses foi levado ao pronto atendimento da cidade pela própria família. Os enfermeiros da unidade foram informados que a criança havia engolido um cigarro de maconha e estava passando mal. O relato dela é que eles teriam ido até a casa de um amigo, que ela sabe que é usuário, e que ela teria ido ao banheiro e que quando ela voltou do banheiro ela teria visto a criança com cinzas na boca e com cinzeiro na mão. Ela presumiu que a criança teria pego, consumido alguma coisa e foi até o PA. Foram os próprios socorristas aqui do pronto atendimento de Barra Velha que chamaram a polícia militar. De acordo com o conselho tutelar, a família da criança ainda não foi localizada para explicar o que aconteceu. E o caso pode ser considerado negligência. O bebê passa bem. Ele foi atendido e liberado em seguida. Até o momento, a polícia civil ainda não foi informada sobre a ocorrência. A polícia militar tentou identificar o usuário, mas a família do bebê não quis colaborar com os policiais. Tentamos identificar qual seria a casa desse amigo, até para podermos ir até o local verificar se havia droga ou não, outra situação ilícita, mas a mãe se recusou a informar qual seria o endereço. Obrigado.